Aleluia! Glória a Deus! Saúdo todos os ouvintes com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Os irmãos que nos acompanham pelo WhatsApp, pelo Facebook Que o Senhor Jesus Cristo venha abençoar todos vocês em nome de Jesus Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias No livro de Oséias, capítulo 14, versículo 1 ao seguir, que diz assim Volta, ó Israel, para o Senhor O teu Deus, pelos seus pecados, tem caído Tomai convosco palavras e voltai para o Senhor Diz Ele, perdoa toda iniquidade E aceita-nos graciosamente Para que oferecemos, como novilhos Os sacrifícios dos nossos lábios Não nos salvará a Síria Não iremos montados em cavalos E a obra das nossas mãos Não diremos mais Tu és o nosso Deus Porque por ti o órfão alcançará misericórdia Eu sararei a sua apostasia Eu voluntariamente os amarei Porque a minha ira se apartou deles Eu serei para Israel como o orvalho Ele florescerá como o lírio E espalhará suas raízes como o cedro do Líbano Se estenderão os seus ramos E a sua glória Será como o da oliveira O seu odor Como o cedro do Líbano Voltarão a habitar na sua sombra Serão vivificados como o trigo E florescerão como a vide A sua memória será como o vinho do Líbano Ó Efraim Que mais tenho eu com os ídolos Eu te ouvirei e cuidarei de ti Eu sou como o pinheiro verde De mim vem o teu fruto Quem é sábio Para que estenda estas coisas E prudente para que as saiba Os caminhos do Senhor são retos O justo andam neles Mas os transgressores neles tropeçam Queridos irmãos O título desta mensagem é O arrependimento trará o perdão A Bíblia diz que Israel Estava sofrendo Por causa da sua rebeldia E do seu pecado contra Deus No livro de Oséias No capítulo 11 O Senhor já vai Expressando sobre o seu povo O amor que ele sente por Israel O amor de Deus por Israel Quando Israel era menino Eu o amei E do Egito chamei A meu filho Quanto mais Porém eu o chamava Tanto mais Se iam de minha face Quanto mais Deus demonstra o seu amor Para com o povo Muita gente acaba Se afastando dos caminhos Do Senhor A Bíblia diz que Israel Então começou A se afastar da face de Deus Israel começou A sacrificar A balaíns A queimar incensos A imagem de escultura Começou Israel A fazer coisas Que entristecia Os olhos de Deus E a Bíblia diz Que o meu povo É inclinado A desviar-se de mim Ainda que Clamem ao Altíssimo Nenhum deles O exalta Se nós começarmos Ler O livro de Oséias Nós vamos ver Deus amando Israel Depois nós vamos Vendo Israel pecando Contra Deus E depois nós vamos Contemplar A ira do Senhor Contra Israel Mas também nós vamos Ver que O arrependimento Trará o perdão Para Israel Nós sabemos Que o nosso Deus Queridos irmãos Tem nos concedido Oportunidades Para trilhar O nosso caminho Cada um Tem escolhido O caminho Que quer andar Cada um Demonstra a fé Que quer ter No Senhor Alguns Vão para o culto Para adorar Outros Vão para o culto Para bajular Outros Vão para o culto Apenas para receber O milagre Mas aqueles Que vão Para adorar O Deus Diz Israel Verdadeiramente São poucas Pessoas São poucas Pessoas Que tem lutado Pela salvação Da sua alma Que tem se importado Com a sua vida espiritual Que tem procurado Andar com zelo Nessa terra Que tem procurado Aproveitar as oportunidades Que o Senhor Nos concede Para sermos um povo Diferenciado Entre todos Os povos Que tem nesta terra A Bíblia diz Bem certo Que em Malaquias 3.18 Que quando fala Da diferença Nós vemos Uma diferença Muito grande Dos antigos Cristãos Para os atuais Cristãos Antigamente Nós conhecemos Os homens De Deus Pela postura Que ele tinha Pela santidade Que eles procuravam Ter pelo trato Na oração Eles procuravam Ter santificação Com Deus E hoje em dia Não Hoje qualquer coisinha Abate o crente Qualquer coisinha Já tem alguém De canto Se Saindo Da presença Do Senhor E voltando As práticas Daquilo que para ele Era comum Que não era mais Está voltando A ser comum A Bíblia diz Que Israel Começou A andar Diferente Israel Através De Efraim Começou A andar No caminho De mentira No caminho De engano No caminho De rebeldia Efraim Ele começou A fazer coisas Que entristeciam Os olhos De Deus Vendo que Efraim Aleluia Ele começou A mentir Tem crente Que fica mentindo Na igreja Tem crente Que foi liberto Por Jesus Abandonou A prática Da bebida Abandonaram A prática Da mentira E de tantas Outras coisas Mas com o tempo Afastado Dos caminhos Do Senhor Com esta pandemia Que nós estamos Vendo Que já dura Alguns dias Meses Nós vemos Pessoas Que estão Voltando A prática Do pecado Estão Mentindo Novamente Estão Bebendo Porque estão Em casa Estão Ninguém Está vendo Então ele Pega Sua cerveja Pega Uma bebida Alcoólica Ninguém Está vendo Mas Deus Está vendo Tudo E a Bíblia Vai dizendo Que no livro De Oséias Capítulo Doce Efraim Ele acaba Pecando O pecado De Israel E é um texto Interessante Aleluia Que logo Começa No versículo Primeiro Dizendo Efraim Se alimenta Do vento Segue O vento Leste O dia Todo E multiplica A mentira E a violência Faz Aliança Com a Síria E manda Azeite Ao Egito O Senhor Também Com Judá Tem contenda Castigará Jacó Segundo Seus caminhos E o recompensará Segundo As suas obras Noventre Pecou Do calcanhar Do seu irmão E pela sua força Como príncipe Se ouve Com Deus E a Bíblia E a Bíblia Vai dizendo Que Israel Efraim Começa Judá Começa A ter contenda Pecados Mentiras Pensando Que Deus Não está Olhando Para aquela Situação No versículo Nove O Senhor Já diz assim Eu porém Sou o Senhor Teu Deus Que te tirou Da terra Do Egito E ainda Te farei Habitar Em tendas Como nos dias Das festas Solene Falei Aos profetas Dei-lhe Muitas Visões E por seu Intermédio Propus Parábolas Deus usa Os seus profetas Usa Deus tem usado Você Deus tem me usado Tem usado O povo de Deus Não é Que Pelo presente Momento Porque Estamos Sendo Usado Por Deus Que Nós já estamos Salvos Ah Deus me usa Em operação De milagres Morreu Vou pro céu Não A Bíblia diz Que os dons São dados Sem arrependimentos Queridos irmãos O talento É de Deus O talento Não é seu A ferramenta É emprestada Deus Nos concedeu A oportunidade De trabalharmos Na seara Do Senhor Tem te levantado Como profeta Profetiza Tem levantado Como ministro Do evangelho Como pregador Da palavra Do Senhor Mas não se esqueça Que a ferramenta É emprestada E nós vamos Dar conta Cada um A Deus Pelaquilo que Deus Tem entregado Em nossas mãos E a Bíblia diz Que o Senhor Falou com os profetas Como fala com você Como fala comigo O Senhor Deu visões Deu Deu visão pra mim Deu visão pra você Deu sonhos Deu interpretações Mas quantas pessoas Que já não tem Mais nada De Deus Não tem mais nada Mas está inventando Revelações Está inventando Visões E ainda disse Deus falou Comigo Deus está falando Comigo Olha E manda dizer Ao povo Aí começa Esparramar Profecias Pelo Whatsapp Começa A passar Revelações Pelo Whatsapp Pelo Facebook Dizendo Deus está falando Comigo Mas é mentira Deus está calado Aí faz Vergonha Ao nome Do Senhor Porque nós Vemos Igual nós Vemos Pessoas Que deram Datas De que ia acontecer Tais coisas Deram até Datas E não aconteceu E muita gente Exombando Dizendo Cadê os profetas De Deus Cadê aqueles Que profetizaram Cadê aqueles Que tinham As visões Estão brincando Com o nome Do Senhor Estão envergonhando O nome Daquele Que vive Reina Para sempre Queridos Irmãos Isso é listo A Bíblia diz É listo Que vem o escândalo Mas Ai de quem Por viestes Escândalos Quantas vezes A pessoa Para dizer Que a vaso Diz que Deus Está falando E Deus Está calado Querido irmão Se Deus Não falou Nada Para ficarmos Calados Se Deus Mandou a mensagem Temos que entregar Doa Doa a ela Quem doer A palavra De Deus Ela cumpre Os seus Desígnios E propósitos Pelos quais Foram enviados Para cada um De nós Deus fala Com o seu povo Mas nós temos Que parar Com esse negócio Dizendo que Ah Deus está falando Deus está falando Deus não está falando Nada O nosso Deus Está em silêncio Trabalhando Para aqueles Que nele Confiam Muita gente Está passando Profecia Porque não sabe O que dizer Não sabe Escutar a voz Do Senhor Está inventando Profecia Cuidado A Bíblia diz Que isso é mentira Falar aquilo Que Deus Não está falando É mentira Não irmão É que eu vou Pregar numa igreja Se eu não profetizar Se eu não revelar Ninguém vai me dar Mais oportunidade Irmão Quem te dá Quem Quem te dá Oportunidade É o Senhor E o povo Não está agarrado Em revelação O povo não está Agarrado em profecia A Bíblia diz Que a fé Vem pelo ouvir E ouvir A palavra de Deus Você tem que descer Na olaria E comer Da palavra quentinha A melhor revelação É a Bíblia Chegou um ponto Que estavam mentindo Homens que eram usados Por Deus Mulheres que eram usados Na ousadia Do Espírito Santo Começaram a mentir Como diz No versículo 9 Eu porém Sou o Senhor Deus Que te tirou Do Egito Que ele te tirou Da terra do Egito E ainda te farei Habitar em tendas Como nos dias Da festa solene Falei aos profetas Dei-lhe muitas visões E por seu intermédio E por seu intermédio propus parábolas Aleluia 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 Deus falou Será que Deus ainda Continua falando com você Querido irmão A Bíblia A Bíblia diz que chegou A Bíblia diz que chegou Um tão ponto Que a ilha do Senhor Contra Israel Subiu E a Bíblia diz que no versículo 2 De Oséias 13 Agora multiplicaram pecados E da sua prata Fazem imagem de fundição Aleluia Ídolo segundo o seu entendimento Toda obra de artifícios Dizem eles Oferecem sacrifícios humanos Hoje em dia Tem muito crente Idolatrando pastor Hoje em dia Tem muito crente Idolatrando pastora Missionários Cantoras Esquecem de adorar a Deus Tem muita gente Dizendo Olha eu vou no culto Porque o meu pastor Ele vai estar lá E se ele não orar por mim Eu não vou ser abençoado Ué quem te abençoa Não é o pastor É Jesus Cristo De Nazaré Quem pode mudar Tua história É o Senhor Aquele que te sara Aquele que te cura Aquele que te liberta Os homens de Deus São instrumento Dado pelo Senhor Na terra Para guiar o seu povo A caminho do céu Nós precisamos Entender que o Senhor Está voltando E a Ele a glória A Ele o louvor A Ele a adoração Muita gente Muita gente está Se perdendo E Deus está Ficando irado Queridos irmãos Deus está olhando Para nós De uma maneira E dizendo assim Até quando Até quando Agireis Assim Amém Aleluia O Senhor te diz Eu te conheci Eu te conheci no deserto Quantas vezes Quantas vezes que agora Na bonança Nós temos Se esquecido Do Senhor Quantas vezes Queridos irmãos Que nós temos Falado que Deus Tem se esquecido De nós Ah Deus Não me ama mais Deus se esqueceu De mim Deus não usa ninguém Para falar comigo Queridos irmãos Deus está conosco Todos os dias Nesse momento Jesus está olhando Para você Vendo se você Questiona Ou se você Adora Neste momento Jesus está Olhando a tua Postura Para com esta Live Para dizer Será que você Está me adorando Será que você Está entendendo Que é necessário Você se Aproximar-se De mim Porque Você se Distanciou Sem nada Eu fazer Perante a tua face Quantos tem Se afastado Dos caminhos Do Senhor Porque não tem Recebido uma Benção especial Quantos que tem Se afastado Dos caminhos Do Senhor Porque não teve Oportunidade Na igreja Porque Ninguém te salda Com a paz Do Senhor Ei O homem não tem Nada para te oferecer A mulher não tem Nada para te oferecer Mas Jesus Cristo Tem a salvação Da sua alma Para lhe entregar E a ele A Bíblia diz Olhai-vos Para o autor E consumador Da vossa fé Jesus Cristo O Filho de Deus E Israel Foi vendo Que a situação Estava ficando Agravada Porque Tudo Que Israel Começou a fazer De errado Deus começou A agir Com as suas Mãos E diz a palavra Do Senhor Que Israel Então percebeu Que estava Entristecendo O Criador Da nossas Almas E no versículo Primeiro De Oséias 14 Diz Volta Ó Israel Para o Senhor O teu Deus Pelo teus Pecado Tu tens Caído Se você Voltar Para a presença De Deus A tua vida Vai mudar Se você Reconhecer Que você Mudou Eu não sou Mais o mesmo Você não é Mais o mesmo Nós não somos Mais o mesmo Precisamos reagir Precisamos fazer Alguma coisa Para voltar Para o Senhor Porque essa terra Deus Devido ao pecado Da humanidade Deus está tratando Com essa terra Deus está tratando Com cada morador Muitos têm perdido A vida Infelizmente São pessoas Amigas São familiares São entes queridos Pessoas que gostamos Mas Deus tem dado A oportunidade Para todos Tem morrido Pessoas que são Evangélicas Não evangélicas Tem pessoas Que tem perdido A oportunidade De se firmar Com Jesus E perdido A salvação Da sua alma Porque A gente Não julga Ninguém Quem foi Para o céu Ou quem foi Para o inferno Mas as nossas Ações As nossas Atitudes A nossa postura Pela falta De negarmos A Cristo Todos os dias A Bíblia diz Que esta pessoa Será condenada Ao inferno Agora imagine Quantos cristãos Que estão brincando De ser crentes Que estão na igreja E agora estão fazendo Qualquer coisa Para chamar a atenção De um jeito errado E dizendo Bate no peito Eu vou para o céu Não é assim não Irmão O céu é tomado A força Ei O céu É tomado A força A Bíblia diz Que muitos Serão chamados E poucos Os escolhidos Mas nós temos Uma oportunidade Especial Porque a Bíblia diz Que se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar E orar E se converter Dos seus maus caminhos A situação muda Para nós Ela muda Porque primeiro Nós temos Que reconhecer Que somos Pecadores Que somos Falhos Que o que temos Agido É errado E se humilharmos De coração Porque não é Apenas falar De boca Não Temos que Se humilhar De coração E quando nós Fazemos isso O perdão Do Senhor É instantâneo É na hora É diferente O perdão De Deus Para o perdão Do homem O perdão Do homem Ele demora Ele fica Remoendo Aquilo que Já lhe foi Perdoado Mas Deus Não O nosso Senhor Quando você Se humilha De todo Seu coração Ele diz Dos teus pecados Não me lembro Mais Dos teus pecados Eu não me lembro Mais E ele diz Na sua palavra As coisas velhas Se passaram E tudo Se fez novo É interessante Que quando o homem Deixa E abandona o pecado E Começa a dar Uma novidade De vida Com Jesus O Senhor Diz Dos teus pecados Não me lembro Mais Olha que lindo Queridos ouvintes A oportunidade Que Deus nos dá Israel Aproveitou Esta oportunidade Estava se humilhando Naquele momento Ouvindo Deus falar Através dos profetas Arrependei-vos Porque é chegado O reino do céu Arrependei-vos Porque cedo Venho Guarda o que tens Para que ninguém Tome a tua coroa Queridos irmãos Jesus está voltando E será que você Não percebeu Que pode ser Hoje O último dia Que nós temos De vida Aqui nesta terra Eu não sei Quando eu vou partir Eu sei que eu vou partir Pode ser agora Pode ser Daqui a muito tempo Uma hora Nós iremos partir Mas o partir Não é o problema O problema É partir com Jesus Sendo um crente salvo Ou partir sem Jesus E ser uma pessoa Condenada E todos tem a mesma oportunidade A Bíblia Todos nós Aqui no Brasil Em várias partes do mundo Temos oportunidade De ler A Bíblia Sagrada Temos oportunidade De falar com Deus Temos a oportunidade De ouvir Hinos de adoração ao Senhor Ou temos oportunidade De se aproximar ao Senhor Basta você escolher Buscar primeiro O reino de Deus E a sua justiça Ou ficar do jeito que está Jesus não vai te obrigar A você ir para a igreja Jesus não vai te obrigar A você orar Jesus não vai te obrigar A você louvar O nome dele Tendo em vista Que muitas vezes O Senhor te chama Pela madrugada E você não se levanta Para orar Quantas e quantas vezes Que o Senhor fala Vai fazer isso E nós não fazemos Temos que reconhecer Que nós Temos deixado a desejar Muitas vezes Muitas vezes O Senhor manda você Interceder Para alguém da sua família E a gente cruza o braço A gente faz A nossa vontade E não a vontade Do Senhor E é engraçado Que Na oração do Pai Nosso A gente fala Seja Feita a vossa vontade Será que nós Temos feito A vontade Do Senhor Aí depois Nós estamos reclamando Ah Deus Abandonou Deus não Abandona Ninguém Israel Então Ele começa A se arrepender E o arrependimento Ele traz O perdão O arrependimento Ela purifica Vidas O arrependimento Ela salva O aflito E o necessitado Queridos ouvintes Irmãos Em Cristo Jesus Amigos Familiares Vocês que estão Nos escutando Agora Você pode Mudar de vida Você pode Recomeçar Com Cristo Você pode Fazer A aliança Novamente Com o Senhor Restaurar A tua vida Espiritual Com o Senhor Você pode Dizer Jesus Eu me afastei De ti Eu fiz Coisas Que entristeceram Os teus olhos E o Espírito Santo Já não mora Mais em mim Já não habita Mais em mim Mas eu quero Me reconciliar Contigo Eu preciso Da tua presença Eu quero sentir A alegria De um crente Salvo Eu quero Ter a certeza Da salvação Da minha alma O salmista Davi O rei Davi Ele disse Cria em mim Ó Deus Um coração Puro E renova em mim Um espírito Reto E ele dizia Volta a dar-me A alegria Da minha salvação Ele Começou a zelar De uma tal maneira Se humilhar De uma tal maneira Que ele disse Não retires De mim O teu espírito Santo Ele começou A entender O que era Prioridade Para ele Na vida Dele Ele falou Eu perdi O espírito Santo Eu preciso Do teu espírito Santo Eu já não tenho Mais alegria Da salvação Vou para a igreja Eu fico Ali Cantam Louvo Melhor dizendo Pregam A testemunha Eu não sinto Nada A um vazio Ele queria Ter aquela Alegria Ele falou Eu preciso Ter alegria Eu preciso Ter a tua Presença Eu preciso Ter comunhão Eu preciso Chegar na igreja Dobrar o joelho Chorar na tua Presença Me derramar É engraçado Que nós Balbuciamos Palavras Para o Senhor Que naquela hora Parece que Nossa É um crente De fé Esse daí Mas foi da boca Para fora Irmão Começa A falar Com o coração Começa A abrir O teu coração Para Deus Começa A abrir O teu coração E diga Olha Eu preciso Voltar Para ti Volta Israel Volta Israel Para o Senhor Volta Israel Para o teu Deus Queridos Irmãos Eu falo Para você Nessa noite Volta Para o Senhor Jesus Não estou pedindo Para você Voltar Para a igreja Estou pedindo Para você Voltar Para Jesus Cedo Venho Diz o Senhor Cedo Venho Jesus Está à porta Já daqui a pouquinho Nós estamos Ouvindo O barulho De grande Estrondo De alegria O povo de Deus Está se preparando Para bodas Daqui a pouquinho Nós estaremos Vamos lá Aleluia Nas bodas Do cordeiro Mas só vai entrar Quem é santo Lavado E redimido No nome Do Senhor Se você Querido Ouvinte Precisa Se consertar Com Deus Você que está Me escutando Aí Precisa Se consertar Com Deus Uma oportunidade Agora Você mesmo Aí na tua casa No teu trabalho Onde quer Que você esteja É só você dizer Senhor Me perdoa Perdoa Meus pecados Perdoa As minhas Transgressões Aí o Senhor Diz na sua palavra Bem-aventurado Sois o homem A mulher Que lavam As suas vestiduras No sangue Do cordeiro Lave hoje As tuas vestes No sangue Carmezinho De Jesus Que não venha Faltar o óleo Sobre a vossa Cabeça E nem a presença De Deus Quero orar Por você Querido ouvinte Que Deus te abençoe Nesta sexta-feira Abençoada E eu quero lembrar A todos novamente Guarda o que tens Para que ninguém Tome a tua coroa E quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito Diz às igrejas Oremos ao Senhor Senhor Meu Deus E meu Pai Quero apresentar Este irmão Este ouvinte Que esteve conosco Estes minutos Ouvindo a tua palavra Certamente O Senhor Falou com eles Perdoa os nossos pecados E transgressões Senhor Aqueles que estão Voltando Para os teus caminhos Aceite ele Nesta noite Como teu filho Perdoa os nossos pecados E as vossas transgressões Aqueles que estão Reconciliando com o Senhor Fortaleça ele Senhor Para que ele esteja firme E não venha Aleluia Cair novamente Mas que o Senhor Segure firme Na mão dos teus filhos E dai uma noite De paz De vitória Em tua presença Em nome de Jesus Que Jesus Cristo Venha abençoar A vossa vida Queridos irmãos Daqui a alguns minutinhos mais Este vídeo Também estará Em nosso canal No Youtube Você terá acesso E poderá compartilhar Nas suas redes sociais Acesse meu canal PR Rafael Dourado PR Rafael Dourado Que Deus abençoe a todos Que a graça Do Senhor Jesus Cristo O grande amor de Deus A doce comunhão E consolação Do Espírito Santo Seja com toda a vossa vida Não somente hoje Mas para todos sempre E todos que digam comigo Amém Jesus Deus abençoe Em nome de Jesus Amém Jesus Amém Jesus Amém Jesus Amém Jesus